Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão E Memorial Vale das Flores Eternizando Memórias Programa do Auri Olá comunidade, boa noite Alegria imensa estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri Que é sempre assim, só sucesso, só alegria E hoje, sexta-feira de carnaval E aí, você ainda está por aqui assim, meu filho? Não vai não? Não vai para a rua não? Tem um ritmozinho não de carnaval? Tem um ritmozinho de carnaval aí Porque hoje nós vamos entrevistar aqui O grande Rei Momo O cara já está na quarta A quarta é a quinta, não é por aí Ano de reinado O Rei Momo E Fortaleza Mas não vai não sair Eu aqui Inventando coisa E eu agradeço aí o seu carinho Fica aí firme com a gente Vai ser legal hoje A nossa Nosso programa vai ser para cima Hoje Até Daqui a pouco Dez e pouco, né? A gente está por aqui Depois a gente vai para a rua Pular o carnaval, né? Mas daqui até as dez Dez da noite Você não pode sair daí O seu carnaval vai ser aqui com a gente Vai ser legal Mas aí não sai nada Eu aqui conversando Falando, falando Falando Sai o carnaval Aqui não sai carnaval Eu aqui falando Enganando Nosso pessoal aí Sai lá É isso aí, meu amigo Vamos receber Gilbarata Seja bem-vindo, rei Muito obrigado É um prazer imenso, rei De receber aqui É um privilégio imenso Noite de carnaval Sexta-feira Ainda está por aqui, né? No programa do Olímpio Que privilégio, né? O rei sair lá da sua festa E vir para cá, né? Mas logo mais estaremos aí na Domingos Olímpio Espero todos vocês por lá É isso aí E aí, como é que é essa vida de rei? Me fala um pouquinho O período de carnaval é uma maravilha, né? Começa nos pré-carnavais São quatro finais de semana Que antecede o carnaval Nós já estamos na rua No meio da folia E espalhando a alegria por onde nós passamos Mas você é rei assim Só num período judino Ou é rei a vida toda, o ano todo? Não, o pé é durante o carnaval Passou o carnaval Aí vamos voltar Aí voltas à atividade normal E na sua atividade normal aí Você faz o quê? Eu tenho uma oficina mecânica Eu trabalho com radiador de carro Pressar de serviço de radiador Radiador de carro Isso Oficina de radiador de pertinho do Instituto É a parte de refrigeração do carro, né? Isso, arrefecimento Arrefecimento de motor é como você vê É comigo, pode trazer que a gente resolve Ok Aí como foi que começou essa vida de carnavalesca? O reinado começou em 2016 Antes eu era fulião, curtinho, tudo que era de carnaval E surgiu a oportunidade Teve o concurso em 2016 Que apareceu lá 16 gordinhas querendo a coroa E graças a Deus eu fui agraciado com ela Aí por que tem que ser bem fortinho assim Pra ser rei, né? Pra representar Eu assim, magrinho, assim Fit É fitness aí, não fica difícil Aí não dá não, não dá pra concorrer não Fitness, só rainha e princesa Rapaz, imagine O Valnei Tá pensando o reizinho aí? Pô Mas ele pode ser o bobo da costa, não pode não? Pode ser O rei tem que ser acima de 100 quilos Eles pedem lá Na inscrição Na próxima candidatura já tem que ter mais de 100 quilos Eu já fui um ex-rei então Passei por essa fase Passei por essa fase aí Eu já pesei aí uns 115 quilos Então eu tava perto já Já tava na faixa Já tava na faixa Eu hoje tô com 156 Então eu devo tá com 148 Porque no perreiro a gente perde peso, viu? Essa brincadeira aí Mas você tem esse peso de propósito pra ser rei? Ou você... Não É normal? Não, é normal Você já tinha esse peso? Já tinha esse peso Se submeteu aí a... Não, eu já tinha esse peso Foi após um acidente que eu tive Que eu passei dois meses com as pernas pra cima E só engordar, engordar Aí, gostou Aí deu essa essa de ser rei Foi ótimo, ótimo Pois é Mas aí você não tem... A questão da gordura não gera um problema Assim da... É um pouco de obesidade Nem tem um pouco, né? Ele não gera... Graças a Deus que tá tudo tranquilo Não Não é são ok Tudo ok É zero diabetes Então tô bem Tô bem Tá ótimo Graças a Deus Mas me fala um pouquinho Dessas festas todas aí Como é... Você já foi... Como é que é a coroação? Como é que... Você primeiro faz o primeiro concurso Primeiro concurso Aí você passa, né? Passou no concurso Tem mais ou menos uns 15 dias A coroação Que é sempre na festa no Náutico, né? Que foi sábado passado Mas esse concurso é todo ano? Todo ano Todo ano Você concorre? Todo ano Quer dizer que o concurso é um ano por um ano? Isso Aí todo ano você tem que concorrer Exatamente Se quiser permanecer no cargo É verdade A eleição não é pra... Mas você tem boca de ura Não tem nada Teve eleição em 2016 Em 2017 eu fui reconduzido Não houve eleição pra rei Houve só pra rainha e princesa Ah, existe essa possibilidade E essa possibilidade E não tem eleição Isso E essa possibilidade acontece em virtude de quê? Em virtude do trabalho que o rei exerce durante o carnaval Aí eles... É uma comissão, jogador? Isso é uma comissão A comissão não vai precisar fazer... Isso que é o pessoal da Secretaria de Cultura Que acaba de estar bom demais Mantenha o rei no controle Quando ele acha que o rei está fracassando Bota a cabeça, bota outro rei Mas você pode concorrer outras vezes? Posso, posso concorrer outras vezes Carnaval, secretário de Cultura O pessoal que coordena o carnaval em Fortaleza E fazem a bancada E botam os gordinhos lá pra dançar Dança, conversa Que o Carval fala lá E dá certo Eles não utilizam assim as redes sociais Pra que o público possa também participar Com certeza Essa votação Participa também? Eu participo O pessoal vai... Nessa última eleição que houve Teatro São José lotou Foi ótimo Eu participo de vários outros grupos De samba, bateria E aí convoquei a turma toda pra lá Foi um... Quer dizer que esse ano também Você já participou também Isso, esse ano teve essa eleição Isso Esse já foi coroado Foi coroado Fui coroado semana passada Pois é, agora é rei de verdade Nossa A coroa tá de ela É a coroa de verdade, né? É, sim É, rapaz É grande, né? O tamanho da cabecinha da criança Olha aí, ó Olha aí Olha o rei aqui, o rei bom É lá? Aí, Dalan Gostou, meu filho, do rei aqui? Rapaz, deu certo a nossa cabeça Deu duas cabeças De jeito, meu filho Arrumado É o cabelinho É o Júnior Cabelinho Pois é, meu rei Aí, assim Só feste, só alegria Pra cima Pra cima e pra baixo Todos os dias do Carnaval E os prédios, né? A prefeitura lançou Esse ano foram Doze polos E em cada polo Havia show E a nossa presença Tava garantida lá Ah, nesse Você também participa Desses pré-carnaval Todas as festas No pré Eu tava de fulião Mas como eu era rei Ano passado Fui de rei também E o que foi que aconteceu Rei com a rainha Que não apareceu? A rainha A rainha tá se aprontando Deixar lindíssima A rainha E a princesa Ah, tem a princesa também Tem a princesa também Elas estão se aprontando Pra mais tarde Nós estamos na Domingos Olímpicos Já, já Rapaz, que pena A gente ter trazido Você tem outra ocasião Aqui pra trazer a rainha Com certeza Será um prazer Mas pode vir depois De carnaval, né? Será um prazer Você pode vir aqui Se apresentar aqui Com a rainha E a princesa Pois é, rapaz Aí, você canta também, não? Não, não Não canta Não dança A sua função é só É só É só espalhar alegria E dançar Pouco, pouco, pouco Porque o pesão não ajuda O rei Momo Ele tem uma característica Que ele se tornou Uma pessoa muito conhecida, né? Isso Porque todas As pessoas gostam de carnaval Participar de carnaval Vai Lhe conhece, né? Você passa a ser Uma pessoa pública, né? Verdade Inclusive, eu tive Eu tive um amigo Que ele Foi rei Momo E ele ficou tão popular Que ele se tornou político Eita Ele foi vereador Vários e vários mandatos, né? Eu acho que Infelizmente, ele já passou Por andar de cima Mas O nome era Narcílio Andrade Narcílio Andrade Foi, eu acho, um dos rei Momo Mais conhecidos, né? Que ficou na história Primeiro E entrou na O Martizão também Foi outro vereador também, né? Martino Hogueira Meu primo Meu primo Martizão também Foi rei Momo, né? Então, também foi vereador Você vai querer ser vereador também? Eu não tinha pensado Eu não tinha pensado Nessa hipótese, não Pois é, mas O povo está querendo um rei Um rei na Na fulia Na fulia Eu dou de conta, gente Com certeza Podem contar comigo Pro carnaval E ambos os dois, né? Aliás, os dois já Já faleceram, né? O Narcílio e o E o E o E o Martizão Martino Hogueira Será que é porque Os caras quando é rei Ele 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 O tempo na terra é menor Mas Eu vou abandonar a coroa É, não, mas Os caras viveram muito Os caras viveram muito Eu acho que o O O Tanto o O Narcílio Andrade Quanto o Martins Hogueira Depois O reinado De De Momo Eles tiveram aí Pelo menos uns Oito a dez Mandatos de vereador Foi muito tempo Rapaz, foi um tempo bom E foi um tempo bom Foi muito tempo Foi intensa É tentador Foi bem vivido É verdade É verdade Muito trabalho, né? É isso aí Aí fala aí um pouquinho Da rainha Das características dela Eu queria conhecer Rainha bela Rainha 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 da Laísa Um beijo, minha rainha Um beijo, minha rainha Carina Santa Senão eu apanho, né? Mas a rainha É uma outra eleição? Outra eleição Você não tem o direito De indicar Sou escolhido Sou escolhido Como elas também Que rei é esse? Não escolhe nem a sua rainha Tem que ser escolhido É na hora lá, né? Tem que ser escolhido pelo povo, né? Isso, isso A turma bota Ela dança É bem democrática As meninas são todas belas Saiam dançando lá E as que se destacam Tornam-se rainha e princesa Muito interessante Mas a rainha não tem Essa característica do rei, né? Gordinha? De ser gordinha? Não, não, não É o contrário, né? É A maioria das vezes São dançarinas Elas são Sim, mas tem alguma característica Para concorrer Elas tem que ter Alguma característica específica? Tem um samba bom no pé, viu? É, né? Samba no pé E bonitona A turma bota Na hora que ela está dançando lá Tem aquela escolha Aquela apresentação dela Desenvoltura E simpatia Ajuda um bocado Ok Vamos fazer um pequeno intervalo A gente retorna já Nosso papo vai continuar, viu? Ok Rei Momo É o nosso grande Gilbarata Mas esquece de ir rápido Arquivo musical Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade Que me invade Eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade Que me invade Eu peço paz Saudade, mal De amor De amor Saudade Do que dói Demais Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa De assistência familiar Do Nordeste Medlife Saúde ao alcance Da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Sorteio SBC Você não pode perder Já pensou em ganhar Uma TV 42 polegadas Novinha? Agora com a SBC Ficou mais fácil Exclusivo para clientes SBC Você precisa apenas Estar com as parcelas Do seu plano em dia Que já estará participando O sorteio será realizado Dia 31 de março Às 21h30 No programa do Auri Na TV Metrópole Canal 16 SBC e você SBC e você Unidos para sempre Com o plano SBC Com o plano SBC você tem descontos especiais Em clínicas médicas Odontológicas Exames laboratoriais Da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada Com suporte 24 horas E brota com veículos para atendimento E conforto à sua família Venha fazer parte dessa família Você também SBC e você Unidos para sempre SBC Tá no coração da gente Eu e você Unidos para sempre Unidos para sempre Não brinquei Você também não brincou Aquela fantasia que eu comprei Ficou guardada E a sua também Ficou pendurada Mas este ano Tá combinado Nós vamos brincar separado Se acaso o meu bloco encontrar o seu Não tem problema Ninguém morreu São três dias de vôlei em brincadeira Você pra lá e eu pra cá Até quarta-feira É isso aí pessoal De volta aqui com o Rei Momo Gil Barata Antes da gente continuar o nosso papo Gil Eu quero lembrar você Que tá nos assistindo Que a SBC O grupo SBC Tá lançando o seu mais novo empreendimento E eu vou falar um pouquinho aí Solta aí o VT Memorial Vale das Flores Lugar de descanso para aqueles que amamos Adquira seu plano memorial A partir de R$ 29,90 mensais Promoção por tempo limitado Central de vendas 3311 9760 Memorial Vale das Flores Eternizando memórias É isso aí Estou de volta aqui com o Gil Gil Só alegria meu filho? Só alegria Você precisa também fazer o plano Vamos fazer o plano E o pessoal da oficina Tudinho Mas a gente vai brindar aqui Brindar Sem garantir né Porque a gente sabe Que a gente vai mesmo Então um dia vai demorar Mas a gente tem que estar prevenido Gil Assim a gente Vê que Eu estava falando aqui Desses grandes rei momos Que foi conhecido aqui em Fortaleza Que se tornaram político Por conta Da grandeza que era né Ser um rei momo né O cara se tornava muito popular Eles iam para os clubes E era recebido como Como realmente uma majestade Celebridade Celebridade A sua majestade chegou E a rainha A turma caia toda em cima do rei E da rainha também Principalmente Com certeza Mas como a rainha não descolava do rei Aí ele tinha os méritos dele De estar junto com o povão Com a turma toda E hoje Hoje Gil Hoje Ainda tem essa força toda? Tem O que mudou foi Eram os clubes Particulares né Que havia os carnavais E que arrastavam de dois E hoje O que nós vemos é o seguinte São os polos da prefeitura Onde é lotado E nós visitamos todos os polos Passando Deixando a nossa mensagem E espalhando alegria Quer dizer que a prefeitura privatizou os clubes Porque na verdade No passado Tinha os clubes Que eram privados E faziam o carnaval Hoje a gente não vê muitos clubes Fazendo carnaval Aliás nem vê Nem vê mais clubes praticamente O náutico né Mantém a tradição Mantém a tradição Como o carnaval da saudade Semana passada Foi a nossa coroação A coroação deu-se exatamente No carnaval da saudade Tradição Há mais de 50 anos A coroação do Rivomus O prefeito coroando a gente Dando a chave da cidade E durante o carnaval Quem comanda a folia Quer dizer que o prefeito foi lá Já entregou a chave Você é quem manda Nós já estamos com a chave Comandando É isso aí Então é um bom passo aí Já assumiu o lugar do prefeito Já tocou a chave né Mesmo sem impeachment Mas você já assumiu né Assumiu aí a prefeitura De Fortaleza nesse período aqui De Natal Ou Carnaval É a polícia pro Natal Já estamos no final do ano Pois é Aí Como foi ir lá A festa lá Foi bom demais Rapaz Muita alegria Muita alegria Diversão Com cervejinha que cai bem né Regada a cerveja Uma alegria só Foi ótimo Foi ótimo mesmo Aqui não Aqui não tem esse negócio Aqui é chão Chazinho E a gente brinca também Chazinho de capim santo É a sua alegria pra cima E é de bem com a vida Mais tarde Tem um bocado Do chazinho né É o chazinho É necessário né Pra dar uma relaxada né É a verdade Mantenha limpa Mantenha calma Com certeza Pois é rapaz E A expectativa aí pra Expectativa é a sua alegria É Você desfila mesmo Todos os dias Todos os dias Na Domingos Olímpicos É Ao desfile de toda a corte Eu rainha princesa Rei infantil Rei infantil Nós passamos a Domingos Olímpicos E de lá Saímos Pelos polos De Fortaleza Visitando Onde tem carnaval Hoje estaremos nos polos Mas amanhã No sábado Aí começa o carnaval Na Domingos Olímpicos Sábado, domingo Quando acontece Os Maracatus Na segunda A Fochê As escolas A Fochê Os blocos E na terça-feira As escolas de sábado Aí você está no meio de todos Estou no meio de tudo Está no Maracatus Você está no meio de tudo Foi a mais popular Oxente Eu estou em tudo É de sábado, domingo Segundo e terça Eu estava falando com O prefeito Roberto Cláudio Para ver se estava para segurar a quarta Até meio dia E no meio dia Despeçar o pessoal Para continuar mais um dia Você vai ter que devolver a chave para ele? Com certeza Aí devolve só na quarta Diga uma coisa E se você quiser Se manter no cargo de rei Você vai ter que manter sempre esse peso? Se você fizer uma dieta Perder peso Você perde o cargo de rei Como é acima de 100 quilos Eu estou com excesso aí Dá para perder os 50 Que está uma maravilha Dá para perder os 50 E continuar E continuar concorrendo a rei É ótimo Vai falar um pouquinho da sua vida pessoal Familiar Você é casado? A vida pessoal Casado Pai de um filho Ramsey Santos Um abraço meu filho Um beijão Mecânico E atualmente estou fazendo direito Estou no terceiro ano Que eu me incentivei Quando eu fui a primeira vez eleito rei Aí o pessoal está começando Deu, rainha e princesa Todo mundo falando das formações Eu digo Rapaz E eu aqui só não tenho Perder tempo não Vai dar certo para estudar Eu voltei Criei coragem Voltei a estudar Já estou no terceiro ano Graças a Deus Fazendo direito Fazendo direito Mas foi assim Que lhe inspirou a fazer direito Rapaz Eu acho bonita a carreira De advogado Então só não sei Como é que eu vou fazer Júri rindo desse jeito Mas vai dar certo Vai dar certo Tenho fé que vai dar certo E com a oficina lá Onde é que fica mesmo a sua oficina? Fica na Raimundo da Ruda 22 Central Carra de Adores Ali no São Gerardo Pertinho do Instituto de Sexo Mas você puxa um samba também? Dança um samba? Apontou coisa pouca Cantar Eu não arrisco cantar nada Não, mas dançar Dançar um pouquinho Não me bote para dançar Não me bote para dançar O que é que o rei faz, mano? É só assim A função do rei é só Para lá e para cá E sorrir à vontade Sorrir Lá tem um chazinho também É bom Balançar a pança Pronto Pronto, é isso Quem dança bem são as meninas A Raimundo Pô Passistas de primeira Primeira É uma característica também Que tem que ter Para poder concorrer Tem que ter Samba no pé Tu é doido As meninas dançam lá Se eu dançasse a metade Do que elas dançam lá Quer dizer que o rei É a unha Qual é o peso? É o peso A beleza, né? A beleza Bonita assim como eu Não é verdade E aí vai É isso aí Grande rei Momo Mas temos aqui A turma aqui também Que são músicos Deve estar também envolvidos Nessa vida carnavalesca Né, Didizão? Como é que está aí? Com certeza Sair daqui vai fazer o que? Vai para cá dormir Ou vai pular o carnaval? É isso Já a gente vai Logo do segundo dia em diante Nós vamos fazer Como já é de praxe Lá no Clube dos Garçons De meio-dia até as quatro Aí de lá Passa para a direção E vamos tocar lá Todos os dias Deus quiser É só alegria Só alegria Mas sempre assim Já passamos os pré-carnaval Desde o primeiro de mês Mês de sábado de janeiro A gente já tocou E graças a Deus está dançando E você está nessa vida De artista aí De carnaval Desde quando? Carnaval tem só 35 anos Nos coros de carnaval Perdi alguns Foi A profissão está mais esticada Mas carnaval Já fiz isso aí E o Valnei acompanha sempre O Valnei não está em todas não Todas não Mas está em algumas Nós vamos fazer Vamos fazer Ele vai fazer O último dia de carnaval comigo Lá da praia da cena Mas é Valnei Você vai fazer o que hoje Meu filho? Vai pular Vai pular carnaval Se não tiver nada A gente vai pular em casa Então vamos começar A pular daqui Vai ser mais ou menos assim Vai lá Deixa eu mostrar aí Como é que vai ser Mudar saltinho Esse cara é transviado Se você fosse sincera Oh Aurora Veja só que bom que era Oh Aurora Um lindo apartamento Com porteiro elevador A refrigera A pátria de calor Mas danante o seu nome Você seria agora Oh Aurora Alá Alá Mas que calor Atravessamos o deserto de Saara Sol estava quente Queimou a nossa cara Alá Oh Mas que calor Viemos do Egito E muitas vezes nós tivemos que rezar Alá 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 Eu vou alá Mande água Tá ioiô Mande água Tá iaiá Alá Eu vou alá Me dá um geminho aí Eu tô a cem por hora Se não parar o calor Eu jogo a roupa fora E dá um geminho aí Eu tô a cem por hora Se não parar o calor Eu jogo a roupa fora É agora Que eu jogo a roupa fora É agora É agora Que eu jogo a roupa fora É agora É isso aí Essa alegria É irmão Só fecha né É quatro dias A semana toda Só Nesse malga aí Só aí 150 quilos Vai ter que pegar o microfone Isso Aguenta o tempo todinho Porque se for daça Igual as meninas Não dura 15 minutos Gil Barata Meu irmão Muito obrigado por ter vindo Foi um prazer estar com você Como satisfação Eu rei Sua alegria Sucesso aí no seu carnaval Tá sempre Depois já retorna aqui Pra dizer como é que foi a festa Com certeza Arquivo musical Contatos para shows 87448874 Vai lá com o Didizão E eu agradeço de todo o meu coração Mente e força O carinho da sua audiência Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Passe abençoar a sua vida Você que gosta de carnaval É pra pular um pouquinho Você que não gosta Quer ficar em casa Relaxe Durma bem Sonhe com os anjos Até segunda-feira Oh Opa 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 Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão E Memorial Vale das Flores Eternizando memórias